Chega junto que eu vou lançar a braba! Flamengo faz proposta pelo zagueiro e lateral-direito uruguaio Bruno Mendes do Corinthians. Vou explicar toda a situação. Goleiro Agostinho Rossi chega ao Rio de Janeiro e já tem data para se apresentar. Com sucesso na classificação da Copa do Brasil, atacante Pedro, que ficou no banco de reservas, perde espaço na equipe titular. E vitória no Fla-Flu muda ambiente no Ninho do Urubu. Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera. E vamos lá com informação? Assista o vídeo até o final. E lógico, a galera rubro-negra ainda está repercutindo a maiúscula importantíssima vitória no Fla-Flu de ontem, que sacramentou a classificação do Flamengo para a próxima fase da Copa do Brasil. Flamengo que se juntou a São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Bahia, América Mineiro, Grêmio e Atlético Paranaense na próxima fase da competição. Sorteio deve ser confirmado oficialmente pela CBF para a próxima terça-feira, a uma da tarde, na sede da entidade. E quem você gostaria de enfrentar na próxima fase, né? Quem você gostaria que fosse o adversário do Mengão no sorteio? Deixe abaixo aqui a sua sugestão. E logicamente que essa vitória, da maneira como aconteceu, acabou tendo um impacto extremamente positivo no ambiente no Ninho do Urubu. Independentemente se era verdade ou mentira, né? O desmentido do Gabigol. E também ali a parcimônia do Everton e Beiro, que disse que em parte realmente algumas coisas eram verdade. Mas fato é que a situação de os resultados não chegarem, o rendimento estar abaixo do esperado. Embora o técnico Jorge Sampaoli tenha deixado claro durante a coletiva de imprensa que está longe de ficar satisfeito com a atuação do Flamengo. Acredita que o rubro-negro ainda precisa melhorar bastante, né? Naquilo que ele considera como padrão ideal de uma apresentação. E acredito que a torcida também quer um Flamengo ainda mais forte para a sequência da temporada, principalmente. Tem clássico segunda-feira diante do Vasco, não adiantou nada. Jogar dessa maneira como jogou diante do Fluminense e depois perder para o Vasco no Brasileiro, né? Para ressuscitar morto. O Vasco está na zona de rebaixamento. Tem que contribuir para a volta do Vasco para a Série B. Tem que ganhar esse jogo na segunda-feira. E quinta-feira tem outro jogo importante. Só a vitória interessa. Também no Maracanã, diante do Racing da Argentina. É o confronto pela classificação na Copa Libertadores da América para a fase oitava de final. Mas o fato é que a vitória foi fundamental para mudar os ânimos. Hoje folga, ninguém trabalhou, né? Amanhã reapresentação. Já visando a preparação, haverá duas atividades, portanto. Mais atividade no dia do jogo, diante do Vasco da Gama. E, portanto, a partir de amanhã, o técnico Jorge Sampaoli começa a definir a equipe para este importante confronto clássico dos milhões. Como é conhecido o clássico entre Flamengo e Vasco. O Vasco é considerado por muitos rubro-negros o arquirrival, né? Aqui no Rio de Janeiro. E você? O que acha? O Vasco é realmente o arquirrival? Ou para você é o Fluminense, o Botafogo? Ou até outro clube de fora do Rio de Janeiro? Deixe abaixo o seu comentário. Mas uma coisa é certa. Com a classificação, e vamos dizer assim, a supremacia tática do Jorge Sampaoli sobre a equipe do Fernando Diniz, que é um negócio de dinizismo, caiu, né? O time do Fluminense não jogou. Não conseguiu jogar. Independentemente, aqui a gente pode discutir, né? O Flamengo, técnica, taticamente, se foi bem, se não foi. No meu entendimento, o Flamengo poderia até ter uma vitória maior, né? Se não fossem os desperdícios de gols, principalmente no segundo tempo da equipe rubro-negra. Mas fato é que uma coisa é certa. Com, principalmente, o comportamento do Flamengo sem a bola, Pedro pede espaço. O jogador sequer foi utilizado. Ele que começou no banco de reservas, outros jogadores, né? Foram três alterações, né? Ele, mais uma vez, deixou duas alterações no bolso. Uma delas poderia ser o Pedro, que não entrou em campo. E a tendência é de que o treinador mantenha esta formação. Até porque ele sempre deixou bem claro de que, sem a bola, o Flamengo tem que fazer a marcação sob pressão, com linhas altas, acompanhando a saída de bola do adversário, tirando os jogadores do sistema defensivo adversário da zona de conforto, pra sair tocando bola, né? Pra obrigar o adversário a rifar a bola e, assim, recuperando a posse de bola, o Flamengo possa criar as suas jogadas de ataque. E olha que o Pedro é o atilheiro do Flamengo na temporada. Mesmo assim, Sampaoli botou ele no banco de reservas e é possível que ele permaneça nessa condição. Mas quero saber a sua opinião. Pra você, Pedro, merece permanecer na reserva? Ou você acredita que Sampaoli tem que encontrar uma forma de encaixar o jogador na equipe titular? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, deixa eu pegar a minha colinha aqui. Você que já é palpiteiro nato, tá na hora de chegar a outro patamar. Chegou o 6 de 6, site de palpites, que traz 6 jogos por rodada. E funciona da seguinte forma. Você vai palpitar nesses 6 jogos. É muito fácil, inclusive, né? E aí, acertou os 6 jogos? Pronto, você ganha até 250 mil. Já pensou? E olha, tem um prêmio de consolação, hein? E que consolação? 10 pila por rodada. E sabe quanto você paga pra participar? Nada. 0800. Então tá esperando o quê? Vá agora ao comentário fixado aqui no vídeo. Clique no link da promoção e se inscreva. É rápido, fácil e prático. E pronto, você já pode palpitar. E você que já tira a onda no grupo de zap, se diverte e ainda pode meter uma papela maneira no bolso. E olha, tem novidade, hein? Domingo fica ligado que eu vou lançar a braba. Tem novidade pra galera que já tá inscrita no 6 de 6. Por isso que é importante você se inscrever, hein? Você pode participar aí. Tem uma rodada extra aí, quentíssima. E olha que eu vou participar com a galera, hein? Então, ó, vamos com tudo, hein? 6 de 6, parceiro Domingão. E agora, falando a respeito da situação dos reforços do Flamengo. O Agostinho Rossi, goleiro com o qual o Flamengo já acertou um pré-contrato no início do ano. Foi emprestado ao Alnácer, já encerrou a temporada saudita. Inclusive, o Alnácer publicou uma nota de despedida ao goleiro, que terminou como titular, né? Depois de idas e vindas, ele que sequer ficou no banco de reservas, mas foi titular na vitória por 3x0 diante do Alfata, na última rodada da Superliga Saudita. E, portanto, ele já se encontra em Buenos Aires. No entanto, já está sendo aguardado no Rio de Janeiro. Ele que chega nesta sexta-feira à cidade maravilhosa. Será recebido pela diretoria do Flamengo ainda na pista, no aeroporto internacional do Galeão. E segue para o apartamento onde ele vai morar, no Rio de Janeiro. Vai acertar algumas burocracias. No entanto, ele volta para Buenos Aires para acertar a sua mudança em definitivo. E já tem data para se apresentar, hein? Dia 26 desse mês. A intenção do Flamengo era ter o jogador um pouco mais cedo. Até para que ele pudesse trabalhar, se ambientar, se entrosar com os novos companheiros. E também incorporar a filosofia de trabalho e o esquema tático do técnico Jorge Sampaoli. No entanto, não houve entendimento com o Boca Juniors. De qualquer forma, dia 26. Portanto, ele desembarca no Rio de Janeiro de maneira definitiva. E a intenção é apresentar o jogador oficialmente como novo reforço do Flamengo. Lembrando que, na abertura da janela para transferências internacionais, no dia 3 do mês que vem, ele, portanto, já pode atuar pelo rubro negro. E você? O que acha da chegada de Agostinho Rossi? Até pelo que vem atuando, o Matheus Cunha. Você acha que o Rossi chega para assumir a condição de titular? Ou você acredita que o Matheus Cunha tem que ser mantido? E aí, meu irmão, no dia a dia, os dois disputando vaga. Quero saber a sua opinião, deixa abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você que sempre soube morar pertinho da praia, este sonho está cada vez mais próximo do que você imagina. Há exatos 400 metros do mar. É o Ola Recreio, lançamento da Cury, e com condições exclusivas para a torcida Domingão. Conhece o Corretor da Nação? Você concorre a camisas, ingressos e no ato da assinatura. Não tem sorteio. Você ganha na hora um jantar com o direito acompanhante para comemorar este golaço de placa. Vai ter até antes pulando o muro, hein? Para aproveitar essas condições, as unidades são limitadas, então não perca tempo. Entre agora em contato com o Corretor da Nação através do zap no DDD 21 972 99 6633. Só não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para desfrutar destas condições. E aproveite para agendar uma visita sem compromisso para conhecer o apartamento decorado. E segundo Samir Carvalho, ele que é colunista do All Sport, o Flamengo formalizou proposta para contar com Bruno Mendes, o zagueiro uruguaio que também atua pela lateral direita, jogador jovem, mas que inclusive já conta com convocação para a seleção uruguaia principal, tem contrato com o Corinthians até o fim do ano e até agora não houve um acordo para a sua permanência. Inclusive, as informações dão conta de que o Flamengo já teria até acertado o salário com o atleta em período de contrato. Até dezembro de 2025 e o jogador recebendo 700 mil reais mensais. Além do Flamengo, o Atlético Mineiro também teria formalizado uma proposta ao jogador. Vale destacar que, como o contrato dele está chegando ao fim, a partir de 1º de julho, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e mesmo assim, o Flamengo não precisará pagar um centavo ao Corinthians para contar com o atleta a partir de 1º de janeiro, quando ele se torna jogador livre. Se tiver que contar com o jogador de imediato, teria que negociar uma compensação financeira com o clube paulista. Além de Flamengo e Atlético Mineiro, internacional, onde o jogador já atuou emprestado pelo próprio Corinthians. E o arquirrival Grêmio também tem monitorado a situação do atleta. O Bruno Mendes, além de ser um jogador que é companheiro do Guillermo Varela e do Arrascaeta, na seleção uruguaia, ele tem uma versatilidade que agrada o técnico Jorge Sampaoli, que pediu a contratação de um zagueiro. Mas um zagueiro versátil. Um jogador que possa atuar como zagueiro e também como lateral direito. E dessa forma, sem precisar mexer nas peças, o Sampaoli, por exemplo, mudar o esquema tático durante as partidas. Por isso ele privilegia tanto a versatilidade dos jogadores. Ele tem um atleta até com essas características que é o Léo Pereira pelo lado esquerdo, mas não tem um jogador pelo lado direito. Tem sido utilizado o Fabrício Bruno. No entanto, o Fabrício Bruno como lateral direito um pouco duro, embora tenha feito uma jogadaça e saiu lambendo todo mundo e quase fez um golaço no Flávio de ontem pouco antes do gol do Gabigol já no finalzinho do tempo regulamentar na etapa complementar da partida. Mas, portanto, existe essa possibilidade de o Flamengo contar com o Bruno Mendes. Essa foi a publicação, portanto, do Samir Carvalho e eu já venho destacando há muito tempo o interesse do Flamengo na contratação desse jogador e a própria presença do Sampaoli no comando técnico do Flamengo pode ser um facilitador. Afinal de contas, o treinador gosta deste atleta e pode, inclusive, interferir diretamente tentando convencê-lo a trabalhar com ele no rubro negro. Flamengo que tem outros jogadores para a posição mas ao que parece que estão no fim da fila. É o caso do Rodrigo Caio ontem durante a coletiva de imprensa Sampaoli deixou claro que praticamente não conta inclusive já trazia essa informação que o Rodrigo Caio estava fora dos planos. Então ele falou que o Rodrigo Caio está voltando de lesão tem outros jogadores que estão melhor fisicamente já tem ritmo ele vai ter que esperar a oportunidade dele ou seja, vai ter que quebrar todo mundo. Vai ter que quebrar o Fabrício Bruno vai ter que quebrar o Davi Luiz vai ter que quebrar o Léo Pereira para que o Rodrigo Caio tenha uma oportunidade. Bruno Mendes não se chegar eu acredito que ele já chega com moral para brigar diretamente por uma vaga entre os titulares. E você o que acha? Deixe abaixo o seu comentário se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo não saia sem antes de deixar o seu like gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera mas não vai embora está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal combinado? Despertando paixões movendo multidões este é o Mengão!